Olá! Aqui é o Vosfaidon e vizemos a continuação de nossa pequena saga de Samurosh. Continuando no Samurosh 3, hoje vamos visitar mais um planeta onde vamos encontrar macacos folgados, mocegos precisando emagrecer, insetos com alucinações, vasos precisando de conserto e vamos assistir a um show de uma banda local. Na descrição tem a parte dessa saga, junto com todas as informações minhas do jogo e da desenvolvedora com curiosidades. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar! Vamos lá! Vamos para o próximo planeta e... ok, vamos lá. Que seres curiosos nós vamos conhecer hoje. Sou um ótimo piloto de cogumelo. Ah, mas eu comecei do péssima dando valores para jogos, sabe? Acho que se eu pudesse pagar muito caro pelo jogo eu pagaria, porque eu sei que dá trabalho. É o trabalho de coração das pessoas, sabe? O amor que as pessoas têm pelo seu próprio trabalho. Que eu sei que deve ser difícil você fazer um jogo que é divertido, que é interessante, ainda mais que para agradar todo mundo é impossível, né? Beleza, estou vendo aqui que tem esse cogumelinho aqui que talvez eu tenha que dar um jeito de soprar, inchar ele, né? Está parecendo que é isso, né? Essa pequena dublagem é muito bonitinha. Tem essas moscas, cara. Tem essas moscas em toda parte. Sim, agora ele está mais rapidinho. Agora você consegue andar livremente, né? Você não anda só em algumas partes. Dá para ver que a diferença, assim, de... Qualidade, não assim, de jogabilidade, que todos os jogos são bons, mas é tipo assim, qualidade visual, técnica, assim, é muito superior. Com certeza, tá? Tem um vaso aqui quebrado, que eu imagino que a gente possa consertar. Ok. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, senão desmonta. Nossa, bela, eu comentei bem ali, velho. Vai! Montei na primeira vez. Eu sou muito boa em fazer as coisas a primeira vez, e sou péssima em fazer as coisas a segunda vez. Ah! Ai, caramba! É. Ele não vai. Ai, que bonitinha que você é, mano. Se uma coisa que eu gosto é tartaruguinhas. E tartaruguinhas ET são mais fofas ainda. Ok. Tá, deixa eu só primeiro ver se eu não consigo fazer. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA Ah, mas eu nunca vou decorar isso Ah, mas eu nunca vou decorar isso Ela meio que incha É, oliev, boa noite Nunca tive tartaruga Nunca tive, mas eu acho elas muito bonitinhas Mano, eu nunca vou decorar isso aqui Essa aqui eu vou ter que tirar a frente Porque não tem como decorar isso Que coisa, ela incha e depois desincha Tá, acho que dá pra decorar Assim, assim Assim, assim Dá pra decorar assim Vamo lá Ela tem uma história curiosa Ah, acho que ela mostrou como ela é por baixo da casca Tipo, ela respirando E inspirando Que ela incha em cima Depois incha em baixo Incha em cima Depois incha em baixo Acho que talvez seja isso Eu sei lá Tá, eu já entendi qual é da flauta, né Ela conta a história, né Vamos dizer assim De espíritos, eu acho Eu não sei se são espíritos Eu tô chamando de espírito Mas eu não sei o que o jogo diz Que que são, né Mente Eita Que bonita é Ai Não dá pra clicar Que bonitinho, velho Esses bichinhos De primeira Sim, mas Duzinha pra Aqueles que não acreditam em mim Quando eu era criança Minha mãe chegou na conclusão Que como eu tinha asma e bronquite Eu precisava de uma tartaruga Até hoje eu não entendo A conexão do raciocínio Talvez seja um bicho aquático Eu não sei também Mas elas são muito fofas Eu acho muito fofo Tartaruga Tá Essa aqui continua Não batendo Ah Não 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 sei se isso quer dizer alguma coisa Não, mas ela Não, ele nunca bate azinha não Caramba Não sei se É porque eu imagino Deve ter coisas Que eu talvez não possa resolver ainda Entendeu Vamos dar uma voltinha lá Viu do outro lado Eu não tenho nenhum item novo Então vamos dar uma olhada pra cá Ah, tem um insetão ali Ah, tem um insetão ali Tem uma porta Parece que eu não posso fazer nada Ah, peraí Dá pra ouvir um inseto O máximo que eu consegui foi O viola dormindo É de sério que é difícil Tentaruga Porque Às vezes eles estão meiguinhas Não Correm por aí Tem uma alimentação Simples Pelo menos eu acho Que é Folhinhas, né Legumes, né Eu não tenho bem certeza Eu nunca tive, né Caramba É muito grande isso aqui Uau Será que parece um farol Eu tô maluca Meu Deus É uma corrida É uma corrida É uma corrida Isso aqui Meu Deus Que bonitinho que vocês são É uma corrida 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 Hum, ok Eu não sei se isso aqui É uma coisa que é suposto ver Porque, tipo, a menos que ele me diga Essas almas, mentes, espíritos Seja o que for Me digam a resposta Não tem como eu saber Não tem dica, só chutando, entendeu Eu acho que chutar não tem graça, né E a conexão Eu acho que tartarugas são seres aquáticos, né A minha lógica De uma pessoa que tem bronquite Essas coisas que são coisas muito opostas E ao mesmo tempo muito ligadas Porque você pode sofrer muito Pra nadar Mas quando você nada Você consegue, é uma coisa que te ajuda A melhorar a arma bronquite Pelo menos, se eu não me engano, ajuda, né Então, são coisas que são opostas Ao mesmo tempo favoráveis Uma das outras, né Curiosamente Tá Ahn... Norte Uh Um Três Um É porque não é igualzinho a imagem Ou é Três Um Três Um Um Não Doze Dez Sete Legal que isso é um bicho vivo Não consigo mexer Talvez eu tinha que tirar o chapéu Mas eu não consigo mexer aqui Só consigo Tá vendo? Parecendo os peizinhos Eu não consigo Manipular isso aqui Caramba Eu imagino que eu tenho que mexer esses ponteiros aqui, né Mas eu não consigo Vou tentando Ah, peraí Opa, peraí Apareceu uma mãozinha Aqui Ah Não sei Tá, eu acho que eu não vou conseguir fazer nada aqui por enquanto Porque Ah, peraí Ah Entendi Não é aqui Ok Ah, a gente cantando Não é uma corrida É uma cantoria É porque isso aqui parece tanto um farol Que bonitinho Assim Não, não, não Esse aqui tá errado Assim Que bonitinho Que gracinha Acho que esse aqui tá certo Não, peraí É porque é difícil ter certeza É porque Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Cara, eu fico calada porque eu gosto de ouvir esses momentos, músicas, entendeu? Muito legal, véi. Muito bonitinho. Então por isso que vira e mexe eu fico calada, entendeu? Pro momento acontecer, sabe? Ou pra tipo, às vezes até eu deixo, vocês sabem que eu deixo no finalzinho esses momentos, né? Dos meus vídeos, né? Fiquei muito bonitinho. Então aconteceu exatamente o que aconteceu, né? Ele perdeu o chapéu. Ah, então aqui só que talvez tenha só secado, né? Provavelmente. É isso aqui, só que seco, né? Hum. Hum. Tá, um chapéu saiu voando. Talvez eu tenha que pegar em outro lugar. Hum. Ok. Hum. 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 Eu posso controlar. Ok. Posso descer, talvez? Hum. Bonitinho, né? Ah, acho que não vai dar, não. Geralmente é porque eu acho que a música é original. É, eu falei, né? Um forte destaque desse jogo é a música. Né? E eu vou tentar lembrar de colocar as músicas pra vocês. Mas, ó. Eu acho que de retraturar não tem mais, não. Tá. Não consigo clicar nada aqui. Acho que eu poderia fazer alguma coisa aqui. Hum. Ah. Aqui fora eu consigo clicar. Tá. O bichinho não sai se tiver esse pássaro. Esse pica-pau aí. Não, ele foi embora. Ou eu já tinha ido embora antes. Ah, come on. Ah. Ah. Ah, ganhei uma conquista. Caruncho. Não é que tinha alguma coisa mesmo pra fazer aqui. Yoh, oh, oh, oh. Yoh, oh, oh, oh. Ok. Ah, posso entrar aqui. Ah, oh. Oh. Ah. Beleza. Vai encher de fumaça. É isso mesmo, imaginei. Meu Deus do céu. É um... Coisinho com... Droga. Fiquei enrolando saber que ia ter um tempinho pra fazer isso. Beleza. Vamos invadir a casa dos outros. Opa, peraí. Dá pra ouvir alguma coisa aqui. Ué. Não posso entrar? Ah, como? Ou seja, é só isso aqui mesmo. Ah, é isso mesmo. Eu acho. Não. Hum. Não é fácil pra chegar ali em cima. Ué. Ué. Ah, oh. Hum? Ah, ok. Já sei o que a gente vai fazer. Vamos espantar esse inseto aqui, talvez. Ah, ele só solta em cima ou embaixo? Hum. Achei que pra mim eu teria que incomodar esse insetinho aí. Insetão. Ah. Entendi. Ah. Entendi. a saída de ar é onde tem passagem, entendeu? Então tem que chegar aqui em cima. Então sai no ar aqui por cima, eu sei que tem passagem por ali, entendeu? O que vai acontecer quando eu entrar no cogumelinho ali. Deve ter alguma coisa com esse inseto, cara. Quando eu uso a cornetinha, eu só escuto ele dormindo, eu devo ter que acordar de alguma forma. Olha o tamanho dessas antenas, que coincidentemente são da altura de onde eu estou. Ele vai me dar um piso. Ah, ok. Tá. O primeiro é esse. Mano, é um joguinho interessante, cara. Ué, que estranho. O terceiro ele não vai. O terceiro já ele já para. Seja eu clicando no quarto ou no segundo. Anteninha, né? que estranho. Que estranho. Sim. Que estranho. Seja na segunda ter... Caramba. Uai. Ah, talvez eu tenha que ouvi-lo. Porque não dá para tocar o terceiro e quarta antena. Ah, mas não dá tempo mesmo de eu descer ali embaixo. Talvez dê. É, é. Hum. Que estranho. Repetir. É porque a primeira e a segunda não vão. É, quer dizer, a primeira e a segunda vão, mas a terceira não importa. Eu clicando ou na segunda anteninha ou clicando na quarta anteninha não vai. Ah, então eu posso clicar igual. Ok. 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 Acho que foi. Não. Não foi. Beleza. Tá. Nice. Uau. My goodness. My gosh. Que bonito. Meu Deus. Lindo demais, né? Carambola, velho. Vamos ouvi-la. 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 Tchau, tchau. Uau, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas caramba, eu tenho que decorar, meu Deus, o jogo. Caramba, como eu vou decorar isso? Tá, peraí, um, dois, três, quatro, vamos lá. Anteninha, um, dois, três e quatro. Mano, que bonito, meu Deus do céu. É bonito e a música é maravilhosa. Eu posso conseguir... O único problema é só que são algumas coisas que eu tenho que memorizar e é bem demorado, né? Pra ele tocar, né? Três, quatro. Um, dois. Três, três. Três, quatro. Ah, mas eu não vou decorar isso mesmo. É a mesma coisa, dos dois lados. Ele repete dos dois lados. É tipo, eu acho que é isso, ó. Ganhei uma conquista. Yung Yang. Meu Deus, que jogo maravilhoso. E que memória incrível, não é? Que bom que a minha memória tá em dia. Eu decorei porque o que um lado fazia era o mesmo do outro, entendeu? Então, fica um pouco mais fácil. Tipo, sempre que o azul tocava o três, Ou o rosa tocava o um, né? Sempre que eu tocava o dois, tocava o quatro, né? Entendeu? Nossa, velho, que lindo! Mano, que lindo! Eu sei que eu tô enrolando e tô... Coisa... Eu não sei que muita gente não gosta do que eu... Mas, mano, eu aprecio isso. Muito bonito, velho. Simplesmente impressionante. Acho que eu vou só... Antes de ir embora, vou só fazer isso mais uma vez. Ih, pior que agora eu não sei mais qual que era. Era... Só pra deixar no final, se tá lá do vídeo, talvez. Ah, eu tô com uma... Vocês se repararam, eu tô com um item aqui, tão vendo? Tão vendo aqui em cima? Tá, era... Ah, pessoal... Gente, eu às vezes fico caladinha, Porque eu quero ter um momento sem eu falando nada. Milênio, muito obrigada pela raid. Eu vi, Taiba, que esse jogo aqui me deixa sem palavras o tempo inteiro. E é bem... Eu gosto desses momentinhos, porque eu deixo no finalzinho do meu vídeo e tal. E fora que é lindo demais, né? Eu não sei se as pessoas gostam de me assistir enrolada desse jeito, Porque eu jogo enrolado pra caramba. Mas, mano, é muito lindo. Meu Deus do céu. Oh my God. Muito bonito isso aqui, meu Deus do céu. Caraca, velho. Esse jogo é muito lindo, meu Deus. Meu Deus. Tá, a gente ganhou um Ying Yang, eu acho. Até apareceu aqui. Nesses coisinhas aqui. Que eu acho que eu devo ter perdido algum. Mas eu falei num bônus, qualquer coisa. Talvez, talvez. Eu sempre falo, talvez, mas acabo sempre indo fazendo isso. De repente, eu faço esses extras aí. Ou que não sei se são extras ou não. Talvez mudem o final, sei lá. Que eu acho que não deve mudar, não. Beleza, a gente conseguiu o Ying Yang. Ah, voltamos pra... Ah, eu perdi o Ying Yang. Não. O Ying Yang sumiu. No way. Ai, brincou com o meu sentimento, mano. Sumiu o Ying Yang. Droga, eu vou ter que cortar essa parte. Eu devo ter que precisar disso pra alguma coisa, mano. Porque sumiu o Ying Yang. Tá, gente. Deixa eu anotar aqui. Cortar. Deve ser a mesma coisa, hein. Eu uso o Ying Yang em alguma coisa? Isso aqui, né. Porque ele some quando eu saio dessa parte aqui, né. Ah, a fumaça parou. Não dá mais pra eu entrar ali. Nem fazer, seja o que for que tivesse lá dentro, sair. Caramba. Será que eu não tenho que fazer nada? Eu acho muito estranho que o Ying Yang some, cara. Acho que é só pra você poder ver, né. De novo, talvez. Ou senão... Eu acho que talvez. Não tenho certeza. Até porque eu já ganhei a paradinha daqui, tá vendo? Isso aqui, tá vendo? Isso eu... Ah, eu acho que eles completam, eles tocam uma música. E é só pra eu poder ver rápido qual que é a resposta, sem ter que eu fazer a primeira parte, né. De tocar as anteninhas, depois pra ele mostrar isso e eu fazer isso de novo. Acho que talvez não tenha nada, né. Só pra eu poder ver. Ok. E fazer esse momento bonitinho de novo. Beleza. Ah, que pena, cara. É muito bonito isso aqui. Tá, temos isso aqui. Não dá pra sentar o Ying Yang. Yang Yang se foi, né. Não, não, não. Ele ia pôr... Bora. Tá, tem esse vaso quebrado. Tem aquele... Pela parte da tartaruguinha. Aqui eu posso descer, não. Só aqui mesmo. Opa. Que bonitinho. Eu não acho que eu vou conseguir um equilíbrio perfeitinho aqui, não. Como é que eu faço aqui? Hum. Não acho que eu vou conseguir equilibrar todos eles. Isso aqui muda alguma coisa? Eu acho que não. Eles só voam e voltam pro mesmo lugar. Ou não. Ah, agora que eu tô vendo que eu tenho que ir numa parte que não tá espinheta. Ok. Então eu tenho que descer aquilo ali bem. Beleza. Então esse aqui talvez tem que subir. Beleza. Dá pra gente ir aqui. Ah, esse aqui é todo espinhentinho. Então você tem que ser aqui. Nossa, nenhum deixe consegue equilibrar. Aí, beleza. Nossa, que perigoso. Que bonitinho, meu Deus. Oh, meu Deus. Macaco. Eu ia gravar pra ver esses macacos lá de longe. Só que era bem pequenininho. Eu achei que fossem homens, né? Tinha que fossem macacos. O que a gente tá tentando fazer aqui exatamente? Eu não sei. Ah, ok. Tem algo que a gente possa fazer aqui. Ah, a gente consegue ver de longe. Aquela parte lá de cima. Não tá apertando, não acontece nada? Você tá brava? E essas bolinhas aí, senhor? Você quer que eu acredite que isso é água quente? Hum. Hum. Agora que eu tô vendo que a água encheu aqui, ó. E eu ouvi a água passando. Ok. Ok. Ah, peraí. Não. Peraí, o outro não gostou, então. É, ele ficou bravo mesmo. Ficou a água quente dele. Ficou a água quente dele. Posso mexer em alguma outra coisa aqui? Ah. Parece que eu posso botar aqui. Posso caminhar direto pra lá? Ah, não. É a parte de trás. O caco tá bravo. Tá, eu tenho um... Tá, eu tenho um... Tá, fica caindo água dali. Ah, tá, eu tenho um... Ah, tá, eu tenho um... E aqui fica caindo água pra ali, pro carinha. Agora ele tá bem morando. Hum. E tem esse aqui. Esse tubinho aqui. Tem uma alavanca ali, mas eu não consigo mexê-la. Tá, cara. Tá, parou. Não dá mais pra eu mexer aqui. Mexendo ali... O gás sobe... Como é que eu... Eu não consigo mexer isso aqui. Ah, eu tinha que... Ah, ok. Entendi. Aí, pronto. É que eu tenho que estar perto. Um dos outros samurós você não precisava, né? Você conseguiu fazer tudo de... Algumas coisas de longe, né? Ah, mano. Mas o gás tá quebrado. Oh, droga. Como é que eu volto agora? Vem! Olha só. Vem, não, não... Ah, droga. Não, não, não. Não, não, não... O macaco... Ah não, o bico está ferido agora... Caraca. Como é que? Mas aquele vaso quebra. Como é que eu vou consertar aquele vaso? Ah, mano. Brinca que eu tenho que descer isso tudo. Ah, não, véi. Não. Eu não tenho... Ai, meu Deus. Que droga. Ai, meu Deus. Ah, era só eu ter feito isso, véi. Eu esqueço que eu posso simplesmente puxar as coisas, véi. Ok. Não posso aqui agora. Eu já fiz duas coisas que eu não sei o que elas me deram. Ok. Brotou mais flores. Não aconteceu o que eu imaginei que aconteceu. Eu achei que ia encher o vaso, mas não foi. Ok. Beleza, progresso. Ah, tá bom. Eu já entendi. Caraca, que droga. Por que que não aparece isso lá? Meu Deus, o que que eu faço? Não. Vé, que, que, que. Tem uns insetos ali. Por que 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 isso mudou pra esses insetos terem ido pra ali? Mas eles ficavam aqui. Esse negócio aqui perdeu o chapéu. É. Brotou. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ah, nasceu um outro, é isso? Tá, o que eu faço com isso, meu pai amado? Meu Deus, a cola. Eu acho que é a cola. Oh my God, eu tô mais de uma hora e meia nessa brincadeira. Oh my goodness. Oh my God. Oh my God, já percebi que cola. Esse é o máximo de inventário que eu tenho, mas é muito incomum. Inventário é algo incomum que você tem, sabe? Você usa muito pouco. Ai meu Deus do céu, eu não acredito. Pior que eu tava cismada com isso, só que essa música te distrai. É, deu pra notar, né? Demonstrou bem. Ai meu Deus do céu, velho. Três horas nessa parada. Mentira. Gostaria mais ou menos aí uma hora, uma hora e uns 20 minutos que eu tô tentando encontrar essa cola. Meu pai amantíssimo. Ah, mas... Ai, pai, consegui. Vou te falar, na hora você fica com muita raiva, obviamente, né? Que eu tô há muito tempo aqui. Mas, véi, quando você consegue, é muito bom. Quando é com a sensação de, caraca, era isso? Ai, finalmente, progresso. Depois de uma hora e bem. Vou até dar uma paradinha pra depois eu editar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só anotar aqui. Beleza, dei uma anotada aqui. Eu tô tendo que anotar, gente, essas partes que eu tenho que cortar. Porque tá muito... Meu computador tá muito lerdinho pra editar vídeo. Então, pra eu não ter que ficar perdendo muito tempo tentando procurar a parte. Ficar a meia hora travada. Enquanto o meu editor tenta chegar naquela parte. E me dar o play, né? Pra eu ver o que que é. Pra eu cortar. Tô fazendo isso direto, né? Eu tô anotando logo pra me facilitar um pouco. Ok? Oh my god! O meu sonho era montar esse vaso. Meu pai amantíssimo. Ah, peraí, peraí. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Uma hora e meia pra conseguir montar esse vaso. Sim, sim. Ajuda. E ainda foi abandonado. O pessoal não acredita em mim. Não acredita no meu potencial de resolver jogos desse tipo. As flores confundem, cara. Porque como algo acontece... Tipo assim, eu acho que as flores meio que dão uma dica que alguma coisa vai acontecer. Tipo, talvez uma flor vai crescer, sei lá. Sabe? Quando a água cair aqui. Mas, tipo, como alguma coisa acontece, você fica duas horas achando que tem que fazer alguma coisa com as flores, sabe? Beleza. Ai, meu Deus. Hã? Acredito que tudo isso era pra abrir a casa... Entrar na casa de alguém. Sim, é porque não... É esse que eu... Ah. Ai, que vontade. Furar tua banheira. Se um dia nos encontrarmos, macaco... Eu vou trazer uma faquinha só pra furar tua banheira, se você ficar sem água quente. Ah, beleza. Mas eu tô muito feliz de eu ter... Conseguido avançar. Oh, meu Deus. Acho que eu vou só fazer mais um pouquinho desse planetinha na live de hoje. Ai, que lindo, cara. Uau. Ah! Oh, my God. São os papis, eu acho, daquele inseto muito louco lá. Beleza. Felizmente, eu fiz esse puzzle umas 400 bilhões de vezes. Então, eu vou lembrar qual que é. Ou não. Ah, meu Deus. Me diga que eu tenho que trazer o Ying Yang aqui. Os olhos dele estão brilhando. Eu tenho que trazer o Ying Yang pra cá? Mas eu perco o Ying Yang quando... Ah, não, velho. Eu não quero ficar me olhando aqui. Ah, eles olham pro meu mouse. Não dá pra mover a antena deles. Opa. Ah, sim, dá sim. Não tenho que voltar pra pegar o Yang, não. É um puzzle parecido. Ah, peraí. É igualzinho. É igualzinho a primeira parte. É um, dois, dois. Aqui. É igualzinho a primeira parte. De lá do outro inseto. Na ordem das anteninhas. Só que esses aqui só tem dois, né? Ah, tá vendo? Ah. É isso mesmo. Nossa, que bonito, cara. Olha o Ying Yang aqui, tá vendo? Agora o Ying Yang voltou a aparecer. Mas, como eu falei, eu fiz isso umas 400 bilhões de vezes. Por causa... Tentando preso aqui, né? Ficando nem parecido. Que doido, cara. Parece que são os papis daquele inseto lá. Oh, eu peguei uma chave? Ok. Uma chave é algo que eu não esperava pegar. Muito bom. Caraca, que jogo bonito, meu Deus. Caraca, por isso eu não esperava que fosse pegar uma chave. O Ying Yang é a mulher e o homem inseto, entendeu? Pelo menos eu acho que o Rosinha é o inseto, né? É a menina. E o azulzinho é o menino. O Ying Yang, entendeu? O jogo chama de Ying Yang, entendeu? O Ying Yang, ele me mostra a ordem que eu tenho que puxar as anteninhas quando eles estão coloridos, entendeu? Tipo, quatro insetos têm quatro anteninhas. Certamente aquele insetão que a gente viu primeiro é filho desses dois, certo? Então, a primeira vez que você toca as anteninhas quando eles estão apagados, é a mesma ordem do insetão lá, do primeiro inseto que a gente vê, que tem quatro anteninhas. É exatamente a mesma ordem quando eles estão apagados. Quando eles estão acesos, é a mesma ordem. Quando você clica no Yang, no Ying Yang, que era aquele negócio azul e rosa que estava aqui em cima, ele mostra a ordem que eu tenho que puxar as anteninhas quando eles estão coloridos, entendeu? Quando eles estão rosa e azul. Tá cor? É só pra mostrar a ordem, só. É pra isso que serve o Ying Yang. Mas como eu já tinha feito, né, cem vezes, eu já me lembrava da ordem. Eu acho que a gente acabou por aqui, né, por esse planetinha. Tem alguma chave que eu precise abrir? Alguma porta? Lá no planetinha cabeludo, no astróide cabeludo, tinha uma sequência, né? Não sei se é pra esse livro aqui. Aliás, vamos até dar uma olhada aqui. Eu vou tentar resolver da forma que eu sempre resolvi. Tá vendo? Você só põe isso na mesma direção. É só isso. Isso aqui provavelmente... Como a gente já fez essa parte... Eu vou fazer aqui. Tá vendo? É bem simples. Isso aqui provavelmente são as respostas, tá vendo? Isso aqui é basicamente a resposta. Como a gente já fez, né? Não tem problema olhar. Então, esse livro realmente é o livro que responde os puzzles pra você. É porque tem um... Não sei se vocês lembram. Lá atrás tinha um astróide que quando você tocava a flauta, ele mostrava um desenho com uma espécie de sequência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui no paint... Esse negocinho aqui. Que a gente vê naquele coisinha. A gente... Só que eu não sei onde eu aplico isso aí. Entendeu? Ah, beleza. Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou sair. Eu já tô há muito tempo. Ai, meu Deus. Tem peixe ali. Tem peixe no... Ah. Ganhei uma conquista peixinho dourado. Isso aqui. Uhul. Se eu, por acaso, achar muitos e faltar, tipo, um ou dois, eu vou encaixar na gameplay, né? Em vez de fazer um vídeo bônus, eu encaixo depois na... Eu faço depois de zerar, eu encaixo no meio da gameplay aí, essas coisinhas. Que vê, tipo... Ou... Não sei se essa flauta vê o passado, ou vê espíritos, ou coisa desse tipo, né? Opa. Não sei. Ou vê a mente. Eu não sei exatamente o que essa flauta faz, né? Ou invoca espíritos. Ah, não. Eu, a princípio, também pensei que fosse Druidangelo. Eu também pensei, só que o puzzle, você não precisa de forma alguma daquilo pra você conseguir abrir o livro. O livro tem o seu padrão de resolver. É um puzzle bem simples. Você só tem que montar as bolinhas de forma que elas fiquem alinhadas. As vermelhas e as apagadas, né? Então... Ah, eu posso... Ah, eu posso... Ah, então é assim que eu viajo direto pra outras partes? Do planeta? Não. Não, não. Não dá, não. Você clica até em algumas partes, mas você fica... Cara, eu tô intrigada com essa chave, véi, que eu peguei. Vambora, vamos partir. Vamos partir pro próximo planeta. Aí, na próxima live, a gente joga o outro planeta. Aham. É, você pegou o bonde andando, né? Eu entendo. Ok, vamos sair. A gente tá visitando vários planetas e estamos conhecendo a nossa história. Foi nisso aqui que eu vi, tá vendo? Tá vendo isso aqui circulando? Isso aqui me ajuda a chegar nos outros planetas barra esteroid... Esteroides, ó. Asteroides, né? E nele é que tá esse negocinho. Só que eu realmente não sei. Eu só posso... Ele é que me ajuda. Eu só posso clicar nessa área aqui, tá vendo? Que tá... Que você tá vendo aqui coisa. Então, eu preciso primeiro ir pra ele quando ele tá aqui dentro. Tá vendo? Eu chamo isso de asteroide cabeludo. Ele que me transporta pros outros planetinhas, onde a gente vai... Talvez conhecendo uma história, sei lá. Aí, é daqui que você vê. Só que eu realmente não sei onde você aplica o negócio. Não tem nenhum outro lugar que clicar, viu, aqui. Tá vendo? Você usa aqui a flauta. Aí, ele mostra isso. Aliás, deixa eu ver se ele mostra mais alguma coisa. Além da... Da imagem. Só que é... Ele só mostra isso. E parece que tá diferente. Deixa eu ver aqui, né, meu pente. Tá diferente. Tá diferente. Agora. Caramba, cara. Onde será que eu uso isso aqui? Mas, definitivamente, a imagem não é a mesma. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Não é igual. Caraca, mano. Bom. Vocês sabem como é que é. Se tiver... É... Alguma coisa realmente interessante ligada a isso aí. Que eu não consiga no meio do meu gameplay normal. Ou se por acaso eu conseguir todos os secrets. E dentro do meu gameplay, pelo menos a maioria deles. Eu vou... Ou vou fazer um vídeo bônus. Ou vou encaixar no meio da gameplay, tá? Mas vocês estão vendo que é diferente, né? Eu vou tirar uma... Eu vou tirar uma printzinha disso aí. O que me intriga... Deixa eu usar de novo pra ver se muda. O que me intriga é porque... Já pensou se eu não tivesse... Será que eu nunca mais... Tipo, a primeira sequência. A primeira forma. Formação desses desenhos. Eu só poderia descobrir na primeira vez que eu vim nesse negócio. Ah, mas não é igual mesmo. Tá vendo? Mudou de novo. Vocês estão vendo isso? Ah, não, não, não. Mentira, bonito. É a mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Não é igual. Essa é uma outra sequência. Então, eu acho que cada vez que eu uso essa flautinha, muda uma sequência. Sim. Tá, deixa eu ir anotando aqui. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu vou ver... Eu vou ver algumas possibilidades, tá? Ah! 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 Oh! 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 Ah! Meu Deus! Eu acho que... O que eu tava pensando é que eu teria que ir em outro... Em outra coisa... É... Tipo, assim... No final do jogo, eu encontraria uma porta mágica que eu só conseguiria se eu soubesse essa sequência, entendeu? Então... Hum... 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 Mas não dá pra fazer... Não dá pra continuar aqui... Ah... Peraí... O que acontece aqui? Hum... Ok... Eu posso mudar... Ah... 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 Ele sumiu... Ah... Ih... Será que se sumir dá ruim? Não, não, não... Não, não... Mano, como é que eu ia saber disso? Isso aqui é um bagulho muito doido... Cuidou... Fica a dúvida... Se o fato de um ter sumido ali... Eu perdi a chance, sabe? Qual que é? Tá ok... Eu gosto... Esse jogo aqui é muito criativo, véi... Eu definitivamente gosto disso... Tá... Bom... Se... Se por acaso acontecer de não ser simplesmente converter todos ou me livrar de todos... O que eu acho que não deve ser... Eu devo ter que botar três em cada ponta... Limpos, né? Na verdade, não... Porque vai dar certinho... Pura coincidência... Pura sorte... Não era a minha intenção... Vai dar três certinho em cada ponta... Então eu matei um dele sem querer, véi... E deu certo... Eu meio que matei um dele sem querer e era... E deu certo... Que beleza... Ok, temos um extrazinho aqui... Que talvez não seja pra agora... Meu Deus, outro inseto viajado... Ah, mas aqui tá fechado... Ou... Agora nós sabemos onde usamos a chave... Agora nós sabemos onde usamos a chave... Ok... Ah, talvez seja pra ir pro próximo planeta... Ah, isso mesmo... Então eles teriam que fazer isso aqui... Poxa, eu me achei tão esperta fazendo isso... Ah, ok... Isso aqui gira... Muda a direção talvez do... Do planetinha cabeludo... Do asteroide cabeludo... Tá, deixa eu ver aqui... Tá, deixa eu ver aqui... Como é que tá a órbita dele... Não, não... Esse jogo aqui é muito legal, cara... Ah... É... 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 Isso mesmo... Tá, então vamos... Uhum... É... Que doido, cara... Tipo... Esse jogo aqui... É muito... É muita criatividade... Sabe... O jogo é extremamente criativo... Ah... Visualmente... Muito legal... As músicas são também excelentes... Sabe... O jogo é simplesmente sensacional... Sensacional... Os outros eram muito legais... Mas esse aqui... É muito maneiro... Opa... Beleza... Mudamos a nossa órbita... E vamos pro próximo planetinha... Que eu acho que a gente não vai ainda não... Que a gente precisa ainda... Chegar no outro ainda... Na... No tronquinho de árvore ali... Nossa... Que doido aquele planeta... Parece que tem uma... Ok... Sim... É muito bonito, né... Deixa eu ver aqui... Como é que tá a situação do... Dos capítulos... Beleza... Já liberamos um capítulo... Então... Posso... Posso pausar daqui... Tá, gente... Porque eu imagino que tenha salvo, né... Eu não sei como é que é... Que o jogo continua salvo, né... Não sei se é tipo... Tem que selecionar o capítulo pra continuar... Ou se ele salva daqui, né... Então... Vou... Vou parar... A minha live por hoje... Talvez o episódio também, né... Não sei... Como é que eu vou cortar... Mas eu acho que o episódio vai acabar aí... Ou... Continuar, não sei... Agora... Vamos lá... TÁ... Ancho... Nós estamos jápedindo... Sim... Não sei... Numa... Que... viable... Up... Soching de... Legenda Adriana Zanotto